É o que esses boys preferem, se achando eu tô de minissérie E agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque vem mais pesadelo do que a Annabelle Trançazinho, mãe de primeira série, experimento estar na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancela Essas porra inventam a moda Todo mundo vai embora, tá ligado? Eu não queria ir embora não, tá ligado? Começando a mudar com os caras aí, trazer uma barraquinha Pra que de domingo, tá ligado? Não fazer barulho, rapaziada Mesmo quem tá morto, mano É a última batalha É a bola especial, batalha da ponte É só domingo que vem, mano Amanhã é segunda-feira, noventa Demorou, demorou, demorou Troca vai chegar, pesadão pra detonar Não tem como repetir Ah, da tarde geral quer se adiantar Mas ainda dá tempo de separar, se arrepender Mas não é dos pecados É de chegar aqui, noventa dá um ditado Verabado, rap Porque eu tenho que ensinar como é que se faz pra esses moleque Tem que ensinar, cê tem que aprender Porque até agora eu não vi se exercer Sinceramente, é iludido Eu já arrependo dos meus pecados e hoje você de ter nascido Cê sabe, eu não tenho pena, falou que é peso Mas na ideologia sabe, eu sou mais obeso Cê não sai mesmo, hoje eu arranco a sua vida E se prepara hoje, parceiro vai ter ferida Noventa que te ferra É claro que eu me arrependo Não tem nada de bom na terra E eu luto por coisas melhores E das que tem, você é uma das piores E meu irmão, acho melhor fazer uma reciclagem Você não tem inteligência na bagagem É claro que eu sou uma dos piores Vê só E hoje você vai tirar o melhor do meu pior A rei é meu parceiro, olha só Então, hoje é o vale da morte Com o César em esse vacilão Eu sou vacilão, eu tenho dor Você é o melhor, somente em ser o pior Não tem como tirar o melhor do seu pior Se você é o pior, somente em melhor Você consegue ser o pior O pior também é um dos extremos Parceiro inteligente Igual o Jimmy Newton, sou extremo Enquanto o César é neutro O pior também é um dos extremos Na disciplina Então parabéns, esse extremo você domina Então volta pra ser, talvez você tenha um cêmio Pois no hip-hop sou eu que construo o engenho Esse tipo de pessoa, noventa não relaciona Esse é o cara que não se posiciona Olha só, rap, eu juro Eu nunca vou ficar em cima do muro Em cima do muro Mas agora, cê sabe, parceiro, eu não me sacuro Eu faço um freestyle e um medo no seu semante Claro que eu me posiciono, camisa 10 atacante Eu já disse, é pesado, agora estimula Enquanto eu faz a rima, cê reclama e gesticula Tranquila, você pode ficar com essa função Pois quem tem inteligência só exerce a profissão É claro que eu faço gesticulação Agora a terra da Três Marias Tá tranquilo, meu parceiro Aí eu viajei, fui fazer um cruzeiro Aí, tá vendo como é que eu compro meu papel E meu lugar sempre vai ser no céu Cê vai de bar, pra mim cê é pivete Tá andando de cruzeiro, mas com não com o dinheiro do rap Você não consegue lucrar Pois você não tem talento para com isso arrecadar Mano, pra mim você fala demais César MC que fala e não faz Hip Hop precisa de amor pra alçar Vou juntar o que é um agradável Vou te amordo alçar Tudo bem, mas só que infelizmente na batalha Você não vai além Irmão, eu sei que é escasso Eu nunca disse que eu abraço Eu pego mais que faço Tranquilo, meu rapaz E agora, faz Olha essa parada, é típico de você Fala e não faz nada Tranquilão, também tem violência ao patrimônio Não vou partir pra pica, a porrada é no neurônio O que você quer, o que você quer, o que você quer é voar Você abre o braço, mas eu não vou te crucificar Mas tá tranquilo, aqui tá firmão Rima pro neurônio, eu rimo com o meu coração E o que você quer sair se fodeu Você quando tá com os braços não sabe usar nem um terço do seu O que você quer, o que você quer, o que você quer Perdeu a dignidade, tá tenta Mas ela até detonou Sabe que sua zila demorou Aqui você nem vem meter com a moça Não falo que perdeu o talento Porque isso você nem achou Eu acho que você é um otário Eu acho melhor você rever seu itinerário Sinceramente, agora você tá acabado Realmente não tem dignidade que comete assassinato Por isso que agora eu perco o meu E o sono floresceu Por isso pede até perdão pra Deus Pois eu não tenho verdade em cima da batida Ramelão, você é cuzão Por isso agora tem ferida É só ser um pouco mais crítico Porra, quem matar os políticos Filho, às vezes mortes são necessárias Que nem quem vem matar essa pessoa, otária Vem, só que você se priva Alguém vem, porque você tá na tentativa O que você tem que procurar sua senativa Pois a mente se liberta de puristas e se pisa Oh, 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 desponha Eu não quero te matar, você tá vivo, não é vergonha Olha só, porque você é derrotado Vai viver assim, o 90 vai morrer lembrado Morrer lembrado como um idiota Pra fazer assim, meu mano, então se desloca Ali um reto imemorial de ser mito Infelizmente, mano, seu reto não é útil Embulou todo, ô meu amigo Você é um idiota esquecido Olha só, meu rapaz, vou dizer Às vezes até a sua família esquece de você Pode passar Mas cada prêmio de confião eu levo pra eles lembrar Oh, 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 oh